Está aí para gravar este rapaz. Desculpa, costumas fazer downloads da MP3 para o teu computador ou telemóvel? Claro que faço. Por que eu tenho isto na minha cara? Vos fazer downloads, é? Eu agora salio de sacar as músicas que quiser. Tira lá isso da minha frente. Legalize, já ouvi-se falar. Tira lá isso da minha cara. Faz downloads da nova música dos The Think Things e de todas as músicas que quiseres para telemóvel e PC por apenas 1€ e 99 por semana. Entra no Music Box em tmn.pt. Até já.